Um território continental, um povo de cultura rica e diversificada, uma economia emergente. O ambiente financeiro do Brasil reflete a diversidade do país. Para formular a tomada de decisão nesse contexto, os reguladores do sistema financeiro adotam uma estratégia criteriosa. Apesar dos cenários global e doméstico desafiadores, o Brasil permanece entre as maiores economias do mundo. O país está na lista das dez maiores economias do mundo em termos de produto interno bruto total, provido de adequado nível de reservas internacionais. São mais de 5 mil municípios. 85% da população adulta está financeiramente incluída. O Sistema Financeiro Nacional é composto de aproximadamente 1.800 instituições financeiras, incluídas as bancárias e as não bancárias. caracterizam o sistema, a predominância de capital doméstico e um baixo grau de interconectividade internacional. Os níveis de capital estão significativamente acima dos mínimos exigidos pela regulação. A diversidade do Brasil traz grandes desafios. O Banco Central efetua continuamente uma avaliação abrangente do sistema financeiro. O Brasil está comprometido com a implementação completa das recomendações do Comitê de Basileia e do Conselho de Estabilidade Financeira, conforme prazos acordados. O nível de capital regulatório exigido pela supervisão brasileira é atualmente mais alto do que os mínimos internacionais. A supervisão feita pelo Banco Central é dividida em supervisão prudencial e supervisão de conduta. A supervisão de conduta objetiva promover o tratamento justo e responsável aos clientes das instituições financeiras e promover também uma responsável conduta de mercado. Ela pode resultar em sanções e limitações contra as instituições financeiras, o que impacta a sua reputação. Assim, o sistema financeiro nacional tem mantido níveis elevados de liquidez e capitalização, mesmo durante períodos de atividade econômica aquém do potencial. Mesmo com níveis de provisionamento mais altos do que em muitos países, o sistema tem se mostrado rentável. Podemos dizer que o sistema financeiro nacional é sólido. Nossa missão tem como um dos pilares a manutenção da estabilidade financeira, com reflexos positivos para a economia real e, por consequência, para os cidadãos. O Banco Central do Brasil aprimora e atualiza suas normas continuamente para fornecer a melhor supervisão do sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional é a mais alta instância deliberativa do sistema financeiro nacional. Ele é responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. O Conselho é composto pelo Ministro da Fazenda, pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e pelo Presidente do Banco Central do Brasil. O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários são responsáveis pela observância e pelo cumprimento das resoluções do Conselho Monetário Nacional. Ambos interagem e cooperam entre si, cada um na esfera de suas responsabilidades, com o objetivo de melhor supervisionar as instituições financeiras e não financeiras e responder a riscos contra o sistema. É importante notar que a Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil reúne-se periodicamente na forma de dois comitês que se complementam. O Comitê de Política Monetária, COPOM, define a meta para a taxa de juros de curto prazo, dentro do regime de metas para a inflação. O Comitê de Estabilidade Financeira, COMEF, define estratégias e diretrizes para preservar a estabilidade financeira e mitigar o risco sistêmico. Entretanto, COPOM e COMEF têm rotinas e entregas distintas. Enquanto o COPOM comunica a cada 45 dias a decisão de suas reuniões, o COMEF possui uma perspectiva de longo prazo. Os alicerces considerados pelo Banco Central do Brasil para a estabilidade financeira têm foco macro e microprudencial, o que significa avaliar riscos sistêmicos e riscos específicos. Sob o olhar da política monetária, os membros do COPOM analisam as projeções e o desempenho recente da economia brasileira e internacional. O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação que o Banco Central deve perseguir. Trata-se de dois desafios, mas de uma única autoridade. Com áreas-chave sob a mesma organização, perseguir a estabilidade como um todo torna-se mais eficiente. O Sistema de Pagamentos Brasileiro, SPB, está na interseção da estabilidade monetária com a estabilidade financeira. O SPB é formado por um conjunto de entidades, redes e procedimentos relacionados com a transferência de valores, operações com moeda estrangeira e ativos financeiros. Graças a uma infraestrutura robusta e segura, que faz a ponte entre instituições financeiras e prestadores de serviço de pagamento, as necessidades dos usuários são atendidas em todo o país. Transferências de valores são concretizadas uma a uma em tempo real. Essas transações, quando finalizadas, são irrevogáveis. De acordo com as normas do Banco Central, os bancos não podem efetuar saques a descoberto. O Banco Central não admite o risco de um banco não realizar seus pagamentos até o fim do dia. Por falta de liquidez, se necessário, o Banco Central fornece crédito ao banco com garantias adequadas para facilitar a realização final dos pagamentos, evitando assim transtornos aos usuários. Em todo caso, o Banco Central supervisiona os bancos para que honrem seus compromissos. Como parte do sistema de pagamentos brasileiro, as infraestruturas do mercado financeiro cumprem importante papel para a economia. O desempenho dessas entidades é essencial para a estabilidade financeira e para viabilizar o objetivo da política monetária. Entre as infraestruturas, há câmaras de compensação, contrapartes centrais, depositários centrais e entidades registradoras. Cada uma cumpre uma função, como transferir valores, viabilizar sessões de créditos, atuar com títulos privados, swaps, derivativos, câmbio e ações. Os títulos são imateriais, ou seja, existem apenas eletronicamente. As transações são automatizadas e ocorrem em processamento completamente automatizado e ininterrupto, sem necessidade de intervenção manual. O Banco Central do Brasil gerencia duas essenciais infraestruturas do mercado financeiro, o Sistema de Transferência de Reservas, o STR, e o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o SELIC. Ambos operam com um processamento completamente automatizado e integrado e são monitorados em tempo real. O SELIC é o depositário central de títulos públicos federais, títulos do Tesouro Nacional. Em tempo real, o SELIC registra e efetua a liquidação das transações, garantindo segurança, agilidade e transparência ao sistema financeiro. Para a condução da política monetária, o SELIC operacionaliza a atuação do Banco Central com títulos do governo. Assim, o Banco Central regula a quantidade adequada de dinheiro na economia. Todos os títulos e valores mobiliários são mantidos em formato eletrônico. O Sistema de Transferência de Reservas, STR, é o coração do Sistema Financeiro Nacional. Ele liquida transações nos mercados monetário, de câmbio e de capitais. A liquidação nos sistemas de compensação e liquidação também ocorre pelo STR. Todo esse universo é baseado em uma commodity simples, moderna e crucial. Dados. Para entender o que guia o comportamento econômico, precisamos de informação. Informação construída com dados. E precisamos transformar essa informação em conhecimento. Análises quantitativas e qualitativas permitem tomar decisões fundamentadas em alertas tempestivas. Além dos relatórios das instituições financeiras, os supervisores do Banco Central são autorizados a acessar os registros diretamente. Dessa forma, é possível cruzar informações de diferentes fontes, garantindo sua credibilidade. Na qualidade de gerente de entidades registradoras e suas equivalentes, o Banco Central do Brasil é responsável por todo o processamento de dados a fim de assegurar a qualidade do processo. As fontes de dados incluem auditores, agências de classificação de risco e órgãos internacionais. Também são fontes, bases de dados estrangeiras, tanto privadas quanto governamentais, e mesmo entidades fora do escopo do Banco Central do Brasil. Dados são gerados diariamente, com apenas um dia de diferença. Isto é, o Banco Central do Brasil trabalha com dados do dia imediatamente anterior. Por sua vez, o registro de algumas operações é feito em relatórios mensais. A granularidade dos dados oferece grande flexibilidade ao trabalho de supervisão. O principal sistema de monitoramento processa aproximadamente 40 milhões de registros todos os dias, com a finalidade de proporcionar várias ferramentas aos supervisores. Munidas de ferramentas e sistemas de análise que permitem antever cenários, as equipes de supervisores examinam os dados com foco micro e macroprudencial, avaliando riscos inerentes às atividades financeiras. O ponto de vista macroprudencial visa o monitoramento do risco sistêmico, incluídos o contágio, a interconectividade e testes de estresse. Essa análise é embasada por dados abrangentes, fornecidos por entidades registradoras. O nível de granularidade nas bases de dados enseja grande precisão para a análise do Banco Central. Todas as operações de empréstimo no Brasil são comunicadas ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. O sistema armazena informação detalhada de aproximadamente 77 milhões de contrapartes identificadas, no âmbito de 450 milhões de operações individuais, que totalizam mais de 3 trilhões de reais em transações. As infraestruturas do mercado financeiro contribuem significativamente para a coleta de dados de qualidade. A coleta funciona especialmente, pois os contratos de derivativos firmados pelas infraestruturas são obrigatoriamente registrados em entidades reguladas pelo Banco Central. O modelo de supervisão age continuamente. Ele se organiza na interação entre supervisão presencial e supervisão remota. O resultado da supervisão pode acarretar ações imediatas do supervisor e relatórios detalhados para a diretoria colegiada do Banco Central. O relatório de estabilidade financeira compila semestralmente as análises do modelo de supervisão. Este documento informa a sociedade a respeito da evolução e do panorama do Sistema Financeiro Nacional. A análise macroprudencial foca no risco sistêmico e na interconectividade. A análise microprudencial foca no risco de cada instituição financeira individualmente. Dados minuciosos permitem a identificação de problemas na instituição financeira. Permitem também a transparência para as contrapartes, para os parâmetros de risco de mercado e para as agências de classificação de risco. Conforme o problema detectado, testes de estresse podem ser realizados a fim de identificar amplas ou específicas vulnerabilidades. No fim das contas, informação de qualidade prontamente disponível é a chave.